A Uzi Minas, em Patinga, no Vale do Aço, veio a público por meio de nota comunicar a morte encefálica nesta segunda-feira do trabalhador que estava internado em estado grave em consequência do acidente ocorrido na usina no último dia 6, quando 15 trabalhadores passaram mal ao inalar um gás que vazou do gasômetro da empresa. A Uzi Minas lamentou o ocorrido e presta toda a solidariedade e assistência aos parentes, amigos e colegas do empregado que faleceu. A empresa não divulgou o nome da pessoa que infelizmente morreu.